Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa um like, isso é muito importante e relevante. A plataforma entende que esse conteúdo é importante e passa a oferecer para outras pessoas. Então vamos para o caso de hoje? O caso de hoje é sobre a família Macaiver e eu vou começar falando um pouco sobre a Missy e depois eu vou falar um pouco sobre o Michael. A Susan Michelle Macaiver, ela era filha de Connie, Mike e Emil, e nasceu em 24 de julho de 1962 em Tosvillina, Pensilvânia. E ela dividiu a sua infância com a sua irmã mais nova e melhor amiga, a Marcia. Todos chamavam a Susan de Missy e é assim que eu vou chamá-la durante esse vídeo. Então a Missy era conhecida por ser uma pessoa muito amigável, prestativa e carismática. Ela era uma pessoa muito doce, era uma pessoa realmente muito linda. Ela tinha lindos cabelos dourados e olhos verdes. E era o tipo de pessoa que animava qualquer ambiente que ela chegava. Inclusive a sua irmã fala sobre a capacidade que ela tinha de fazer as pessoas se sentirem bem ao seu lado. E todos, claro, gostavam de cultivar a amizade com ela e estar ao lado dela. Desde a infância, a Missy falava sobre o fato de querer se tornar mãe e ter uma profissão ligada à docência. Então logo após o colegial, ela começou a frequentar a Universidade Internacional da Flórida, onde se estudou e se formou em magistratura para ser professora. Enquanto morava na Flórida, ela conheceu o Michael John Macaiver. Michael nasceu em 15 de abril de 1961, em Cincinnati, Ohio. E ele era filha de James John Macaiver e de Celeste Bernadette Macaiver. Além de Michael, seus pais tiveram outros três filhos. Desde a época em que Michael era apenas uma criança, ele estava envolvido no negócio de aviação da família. Uma curiosidade é que aos 16 anos, a mãe de Michael, ela teve uma licença de piloto. E naquela época, isso era praticamente impossível para uma mulher. Logo após, ela se tornou comissária de bordo e conheceu o Michael, o pai do Michael, que era um capitão de avião. Eles acabaram se gostando um do outro, acabaram se casando e eles tiveram quatro filhos. E eles sempre mexiam com essa questão de aviação, então era natural que todos os quatro filhos, eles estivessem envolvidos de alguma forma nisso. Então é possível ver foto dos pais junto com os filhos, mexendo com mecânica de avião ou alguma coisa do tipo. E uma outra curiosidade é que o Michael, ele começou a pilotar avião quando ele tinha apenas 13 anos. Isso pode parecer muito estranho, mas a família tinha aviões, então era comum que os pais saíssem, levassem os filhos, ensinassem a eles como manejar e pilotar aqueles aviões. Então todos eles, de certa forma, tanto os meninos quanto a menina, que ele também tinha um irmão, o Michael, né? Então todos eles começaram a pilotar aviões e mexer com mecânica de avião desde muito cedo. Logo após o ensino médio, o Michael, ele foi para a Columbia High School em Miami, na Flórida, e depois ele frequentou a faculdade comunitária de Miami e finalmente se formou. O Michael se tornou, então, piloto profissional e, além disso, ele se formou em engenharia de aviação. Ele tinha uma empresa de acessórios para aeronaves, ele era um empreendedor e tinha uma sagacidade enorme para os negócios. Ele era muito espertuoso, inteligente e super ambicioso. Ele havia decidido que queria viver no paraíso e a Flórida era realmente o seu lar. Ele achou que seria também um ótimo lugar para se ambientar, casar e criar filhos. Ele estava com cerca de pouco mais de 20 anos e, nessa época, ele estava procurando alguém para começar uma família e se estabelecer. Nessa altura, o Michael já tinha vivido tudo o que a vida de solteiro tinha a oferecer. Ele já tinha frequentado festas, conhecido várias pessoas e, de repente, com pouco mais de 20 anos, ele decidiu que aquela vida não fazia mais parte do que ele queria para si. Então, ele realmente estava pensando em se estabelecer e ter uma família. Além disso, ele já era bem sucedido, ele já tinha seu próprio empreendimento, ele estava indo muito bem nos negócios e ele sentia que faltava isso em sua vida. Foi então que, uma noite de verão, em 1987, ele estava conversando com o seu irmão mais velho, o Tim. E ele falou para o seu irmão o que ele estava desejando para a vida, o que ele estava esperando. O Tim, quando ouviu aquilo, ele disse para ele que, há duas semanas atrás, ele saiu com os amigos e ele conheceu uma pessoa que era muito carismática, gentil, amável, muito bonita. E, quando ele conheceu essa pessoa, ele achou que aquela pessoa combinava perfeitamente com o seu irmão, o Michael. E ele falou para ele, sobre essa pessoa, que, inclusive, ele gostaria de apresentar essa moça ao Michael. Só que, nesse momento que eles estavam ali, conversando, tomando alguma coisa, quem chegou? A Missy. E era exatamente a moça a quem o Tim estava se referindo. Então, não demorou, ele chamou ela para sentar na mesa junto com eles, eles começaram a conversar. Claro que ele apresentou o irmão a Missy, os dois se conheceram, eles imediatamente viram que tinham uma grande afinidade entre si. Então, desde aquele momento, eles não pararam mais de se falar, eles continuaram se encontrando nas semanas seguintes. E não demorou muito, cerca de um mês depois, eles oficializaram aquele relacionamento e eles começaram, então, o namoro sério. Quem conhecia os dois, eu olhava para os dois, imaginava que os dois tinham sido feitos um para o outro, porque eles eram muito parecidos entre si e eles formavam um belo casal. Então, aquele relacionamento começou a dar muito certo, eles não se desgrudavam do outro. Em 1989, eles decidiram que eles iriam procurar um lugar novo para morar, eles queriam, então, começar a construir a sua família. Foi quando, então, eles se mudaram para a Casa dos Sonhos, que ficava um pequeno beco sem saída em uma cidade chamada Taverna, em Key Largo, na Flórida. A casa era linda, com dois andares, uma área espaçosa. A parte mais legal é que estava localizado próximo de uma pista de pouso particular. Os proprietários dessas casas que ficavam em um condomínio poderiam pousar os seus aviões no fundo de suas casas, e era um condomínio muito requintado. E é possível ver que nas garagens dessas casas tinham também barcos, porque ficavam próximos a uma marina. Então, era o lugar perfeito para quem gosta de pesca, mergulho, caiaque, passeio de barco. E também é comum que nas casas desse condomínio tivesse também hangares, que era o lugar onde as pessoas, os donos dessas casas, poderiam estacionar, então, os seus aviões. O Michael, por causa do seu amor para a aviação e aeronaves, ele também possuía uma aeronave. Além disso, ele era dono de uma empresa de conserto de aviões. Então, aquele local, aquele condomínio, além de ser muito seguro, parecia ser o local ideal para ele morar, uma vez que tinha uma pista onde ele poderia sair, e, de repente, voltar e pousar o seu avião ali. Em maio de 1990, o casal, ele se casou em seu próprio quintal, e esse casamento foi organizado com muito zelo, foi muito lindo, era possível perceber o quanto eles estavam felizes. Na verdade, eles estavam casando em uma área que ficava reservada para festas, ali naquele próprio condomínio. Era um local muito espaçoso, com um grande jardim. Os dois, eles estavam absolutamente maravilhosos e perfeitos. mal sabiam que havia um mal à espreita e que, logo, toda aquela felicidade, toda aquela beleza, logo, chegaria ao fim. Quase um ano após o casamento, em janeiro de 1991, eles descobriram que Missy estava grávida do seu primeiro filho, e este foi um momento emocionante para Michael, que estava com 30 anos. Ele estava indo muito bem nos negócios e estava completamente entusiasmado com o que o futuro reservava. Ele planejava, né, na verdade, os dois planejavam ter cinco filhos. Nessa época, a Missy, que estava com 29 anos, ela também estava muito feliz, ela estava se sentindo muito realizada, até porque ela estava trabalhando numa escola local ali da cidade, e ela era muito querida pelos seus colegas professores e também pelos seus alunos. Então, ela sentia que era a hora dela ter o seu próprio filho, ela ficava o dia todo cuidando de crianças, de outras crianças, dando amor a eles. E, na verdade, ela sentia que agora ela estava pronta para cuidar do seu próprio filho, dar amor a ele, cuidar dele. Então, ela estava se sentindo muito feliz, muito realizada. E eles achavam que aquele realmente era o momento ideal para eles terem filhos. Até porque eles queriam ter uma família numerosa, eles queriam ter cinco filhos. Então, ela achou que ela estava chegando aos 30 anos, e que ela deveria começar esse projeto logo cedo, assim, para que ela pudesse cumprir, então, todo esse planejamento que eles tinham entre os dois. Alguns meses depois, eles descobriram que eles estavam esperando um menino, e eles escolheram o nome de Kylie Patrick McKyler. Eles estavam empenhados na reforma de um cômodo da casa deles. Havia um quarto, esse quarto seria dedicado ao bebê Kylie. Eles, inclusive, estavam culpados, mandando empintar as paredes de azul. E estavam também fazendo todos os planejamentos possíveis, e vários tipos de reparos pela casa, porque eles queriam receber aquele bebê muito bem. Então, eles perceberam que havia algumas coisas que eles deveriam arrumar, que ficaria muito mais fácil morar naquela casa com aqueles reparos, uma vez que eles estavam prestes a receber uma criança. Entretanto, na noite de 21 de agosto, tudo mudou. O Michael e a Missy, eles estavam muito preocupados com os preparativos com a criança. Nessa época, a Missy já estava com aproximadamente oito meses de gravidez. E o Michael, inclusive, estava um pouco preocupada com a chegada do bebê. Inclusive, ele ficava como que pagiando a esposa em todos os lugares que ela ia. Ele queria certificar que ela estava bem, que ela não estava passando mal. Até porque eles sabiam que, a qualquer momento, aquele bebê poderia chegar ao mundo. E ele, como um bom pai, zeloso que ele era, ele queria participar de todas as coisas, ele queria ajudar da melhor forma possível. Uma forma que, de repente, né, fizesse a Missy, por exemplo, se sentir mais confortável com a chegada daquele bebê. Ele queria garantir que ela não se sentisse ansiosa, pois ele achava que isso poderia acarretar algum mal a ela. E também ao filho que estava prestes a chegar. Então, na noite do dia 21 de agosto, eles tinham um compromisso. Era uma quarta-feira. E eles foram, na parte da noite, até um local onde eles estavam fazendo um curso para a chegada do bebê. Na verdade, era uma aula para quando chegasse a hora do nascimento, quando ela começasse a sentir as primeiras dores do parto. Então, ele frequentava aquelas aulas de perto, junto com a Missy. E assim que eles saíram dessa aula, eles viram que o tempo havia mudado um pouco. Inclusive, o Michael falou que eles deveriam ir logo para o carro, se dirigir para casa, porque eles perceberam que estava começando a chover, que aquela chuva ia piorar. É muito comum na região da Flórida, tempestagens que se formam ali na região do oceano, elas chegarem até aquela região. Geralmente, são chuvas muito intensas. Não é como um furacão, mas são tempestades, com ventos muito fortes, relâmpagos e trovões. Então, quando os moradores sabem que podem ter essas tempestades, geralmente, eles vão para casa, eles não ficam na rua, eles procuram um lugar seguro para se abrigar. Porque, geralmente, é o tipo de tempestade que demora algumas horas. E o Michael, claro, ele não queria estar na rua no momento em que aquilo piorasse. Então, ele e a sua mulher se despediram das pessoas com quem eles faziam esse curso e eles se dirigiram para casa. E todos os moradores da região também fizeram o mesmo, porque, claro, eles estão acostumados com esse tipo de situação. Da manhã de quinta-feira, de 22 de agosto de 1991, era uma manhã normal, uma manhã depois de uma tempestade, mas as pessoas estavam acostumadas com aquilo. Então, todo mundo se dirigiu aos seus trabalhos. E não seria diferente com a Missy. Entretanto, seus colegas de trabalho perceberam que ela não chegou para dar aula, inclusive a sua turma estava sozinha. Eles ficaram um pouco preocupados, porque sempre que acontecia alguma coisa, ela avisava. E naquele dia, eles não receberam nenhum telefonema. Além disso, eles ficaram preocupados, porque eles sabiam da situação dela. Ela estava grávida de oito meses. Então, eles imaginaram que, de repente, ela poderia ter entrado em um trabalho de parto, ido para a maternidade. Foi quando, então, eles ligaram para a irmã do Michael, porque é uma pessoa que eles conheciam. E eles disseram a ela que a Missy não foi trabalhar naquele dia, e se ela tinha notícias dela, do bebê, o que tinha acontecido. Ela também não sabia o que tinha acontecido. Ela ficou um pouco assustada, porque ela sabia que, se a Missy tivesse ido para a maternidade, o Michael imediatamente avisaria a família. Todos sabiam o quanto ele estava ansioso por aquilo. E seria um momento mágico. É claro que ele avisaria a todos. Então, ela disse que não sabia sobre nada, que, inclusive, ela não estava na cidade. E se eles poderiam ir até a casa do casal, ver se estava tudo bem. Então, dois colegas da escola da Missy, eles se dirigiram até a casa do Michael e da Missy. Chegando lá, eles viram que estava tudo fechado. Eles, inclusive, olharam a porta da frente, estava trancada. Até que um deles resolveu dar a volta e olhou através da janela. Quando ele olhou pela janela, ele viu que parecia que o Michael estava deitado no chão. Na verdade, ele só viu o pé dele. Mas ele achou aquilo muito estranho. Imediatamente, ele chamou um vizinho que tinha acesso à casa por outro lado. Então, ele pediu que ele fosse até a parte dos fundos e entrasse ali e tentasse verificar. Então, esse vizinho foi até a casa. Ele entrou pelas portas do fundo. Quando ele chegou na sala, ele viu, então, o Michael ali no chão e ele percebeu imediatamente que ele estava sem vida. Ele saiu dali assustado e ele ligou, então, para o departamento de polícia falando que ele havia presenciado um homem sem vida na sua casa. Então, a Cher, irmão do Michael, ela também ligou para o departamento de polícia. Ela queria que eles fizessem uma verificação. Nesse momento, eles já haviam recebido a ligação do vizinho do Michael. Eles já sabiam mais ou menos o que tinha acontecido, mas é claro que eles não disseram nada a ela até aquele momento, porque eles queriam averiguar. E quando sabem que algo desse tipo aconteceu, eles não sabem quem pode estar envolvido. Então, eles não deram mais informações e disseram que iriam verificar. Quando a polícia foi enviada para a casa dos McIvers, eles foram com uma equipe inteira para investigar o que eles acreditavam se tratar de um crime contra a vida. O detetive Jerry Powell, ele foi o primeiro a chegar e ele fez o trajeto inicial pela casa. Ele observou que havia algum sinal de luta, ele foi em direção à cozinha e percebeu que havia cômodos em construção, inclusive ele percebeu latas de tintas nas bancadas da cozinha. Tudo parecia estar em desordem por causa da reforma. Ele foi até o quarto de hóspedes e viu que as paredes estavam sendo pintadas de azul e também havia uma varanda que dava pelo pátio. Inclusive, ele viu que tinha uma porta de correr, inclusive ele pensou que daria para alguém entrar por ali, por aquele quarto, pela parte de fora, inclusive entrar por aquela porta de correr. Ele voltou à sala de estar, ele estava olhando em volta, viu alguns papéis no chão que pareciam ter sido atirados, parecia que alguém tentou roubar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele olhou em volta na sala, ele viu alguns itens de valor, então ele pensou se não foi um roubo que deu errado, mas ele achou estranho por que aqueles itens não foram levados. O Maiko, ele estava ali atirado na sala, ele usava apenas uma camiseta listrada de manga curta, cueca branca e um par de meias branca. A coisa mais notável e confusa que ele viu é que o Maiko, ele estava com ambos os olhos cobertos com uma meia branca e tinha uma fita adesiva que foi enrolada em sua cabeça para manter as meias no lugar. Ele percebeu que o rolo de fita ainda estava ali do lado do corpo, apenas alguns centímetros. Eles também observaram hematomas em seu pescoço e os investigadores pensaram que talvez houvesse uma luta ali por causa daqueles papéis que estavam espalhados. O que realmente se destacou foi uma pegada de sapato que não estava no chão e sim na garganta do Maiko e quando os detetives entraram na área da cozinha, eles encontraram uma barra de metal no chão que parecia que não pertencia àquele lugar. Inclusive, eles pegaram para ser testada para ver se eles conseguiam perfil de DNA. Mas os detetives, eles ainda estavam no início daquela verificação naquela casa, inclusive eles sabiam que tinha uma mulher que morava ali. Até aquele momento, eles não a haviam avistado, ela estava desaparecida. Mas tinha a parte de cima da casa, pois como eu disse, era uma casa de dois andares. Então, o detetive se encaminhou até a parte de cima para ver se ele via e encontrava a Missy ali em algum local. Eles foram até o quarto principal. Inicialmente, nada parecia fora do lugar. Havia alguns travesseiros empilhados na cabeceira da cama, cesto de roupa suja perto da porta. Mas depois, eles caminharam, começaram a entrar mais para dentro daquele quarto. E eles encontraram um pedaço de linha de varal. E quando esses seus olhos se moveram para o chão, ao pé da cama, notam que Missy estava completamente nua, deitada em cima de um ederdon, que parecia ter sido puxado da cama. No piso de cerâmica, havia cintos, várias camadas de fita adesiva e cordas de varal que estavam nos pés e nas mãos dela. E em volta do pescoço, havia uma gravata. Os investigadores notaram que sua camisa de dormir estava debaixo do edredon e que parecia ter sido arrancada com muita violência, uma vez que todos os botões haviam sido lançados para onde. E os peritos identificaram material biológico que era semi tanto dentro da Missy e também em algumas partes do lençol. Outra coisa que se destacou é que os investigadores notaram uma agenda de endereço que estava aberta e que estava ali em cima da cama. Quando eles olharam com atenção para aquela agenda, eles viram que várias partes daquela agenda haviam sido arrancadas. Inclusive, eles pensaram que a pessoa pudesse ter algum tipo de relação com a Missy ou com o Michael, seria alguém que eles conheciam. De repente, a pessoa arrancou aquelas partes da agenda porque continha algum dado dele. Então, eles observaram que eram partes em que a letra G, H, I haviam sido arrancadas. Então, eles pensaram em verificar quais eram as pessoas que eles conheciam que começavam com essas iniciais. Então, vários peritos e investigadores estavam naquela cena de crime. Então, eles começaram a observar tudo que poderia parecer suspeito. Inclusive, eles fotografaram todas as partes daquele quarto, inclusive da sala, da cozinha, de todos os cômodos da casa, pois tudo aquilo poderia ser uma pista. E, claro, eles estavam dispostos a averiguar tudo aquilo. Eles saíram para dar, inclusive, uma volta no perímetro da casa e aí eles perceberam que tinha uma escada menor dessa tipo que dobra e desdobra, geralmente usada para pintar partes interiores de casas. Mas eles viram também uma outra escada que estava encostada na casa e que levava até a porta de vidro deslizante do quarto de hóspedes que estava sendo reformado para o bebê. Inclusive, aquela porta estava aberta. Além disso, a corda cortada do varal estava pendurada do teto daquela varanda e eles acreditam que foi ali que a pessoa que fez aquilo cortou antes de amarrar a Missy lá no quarto principal do casal. Eles sabiam que os McIvers, inclusive, haviam contratado os empreiteiros para trabalhar na casa. Inclusive, aquela escada deveria pertencer a esse homem. Inclusive, eles se perguntaram se aquela escada foi colocada ali no decorrer do dia do trabalho do empreiteiro ou se ele a colocou ali para acessar a casa e prejudicar o casal. Eles achavam que haviam identificado o seu principal suspeito e eles também localizaram alguns rastros que eram algumas marcas de veículo e também havia algumas marcas de sapato na areia. Inclusive, eles tiraram foto para que eles pudessem comparar depois com algum outro material. Nesse momento, a Sharon ela já estava chegando no local quando ela chegou ali na casa da família ela viu que os seus pais eles estavam ali próximos à entrada encostados, abraçados um com o outro e quando ela se aproximou eles olharam para ela imediatamente ela percebeu que algo muito ruim havia acontecido ela disse que deu um frio na espinha e quando ela se aproximou o seu pai então disse que alguém tinha tirado a vida do Michael e também da Miss ela ficou horrorizada ela mal podia acreditar naquilo que ela estava ouvindo inclusive ela havia estado com eles dois dias antes ela sabia o quanto eles estavam animados com a chegada do bebê quanto eles estavam ansiosos com aquilo eles estavam se preparando inclusive eles mostraram para ela partes da casa como estava ficando a pintura do quarto e de repente 48 horas depois ela estava ali e ela estava recebendo aquela notícia que suas vidas foram simplesmente ceifadas os investigadores começaram a pedir a ambas as famílias que lhes contassem todas as pessoas que eles conheciam que eram próximas do casal e eles eram bem conhecidos na área então eles tinham uma lista muito longa a ser verificada em 30 de agosto apenas alguns dias de tudo aquilo que aconteceu com a família McIver empreiteiro ele foi prestar o seu depoimento ele foi muito prestativo inclusive ele contou sobre a dinâmica o trabalho dele inclusive ele falou que aquele pé que eles encontraram na areia ou seja aquele rastro de sapato pertencia a ele mas ele foi categórico em dizer inclusive ele ficou um pouco bravo quando eles sugeriram que ele havia cometido aquilo ele disse que não que ele jamais faria aquilo inclusive ele ofereceu o seu DNA de bom grado ele realmente não parecia ser o tipo de pessoa que havia cometido aquele tipo de crime inclusive ele parecia ser uma pessoa muito respeitadora inclusive ele se referia a Miss e o Marco com uma infinita como se ele estivesse sentindo muita dor por tudo que tinha acontecido a eles mas é claro que os investigadores iriam então verificar o seu DNA inclusive algumas semanas se passaram eles conseguiram um perfil genético do material que foi encontrado na cama e dentro da Miss então eles compararam com o do empreiteiro eles viram que não tinha compatibilidade nenhuma e então eles sentiram que eles estavam num beco sem saída porque inclusive eles pegaram esse perfil que foi encontrado na cena do crime e levaram para um banco de dados para ver se havia alguma compatibilidade e eles também não encontraram nada naquele momento os detetives estavam sem nenhuma pista sólida mas foi quando a irmã da Miss a Marsha ela falou para os detetives que ela havia se lembrado de algo significativo ela contou que na noite do dia 21 por volta das 10h30 a sua irmã ligou para ela mas infelizmente ela não atendeu mas a Miss deixou um recado na secretária eletrônica então eles sabiam que às 10h30 a Miss ela ainda estava com vida inclusive eles ouviram o recado que ela havia deixado ela tinha deixado um recado com relação a alguma coisa para o bebê então eles sabiam que até aquela hora estava tudo bem o que eles perceberam é que a tempestade daquela noite ela se intensificou e ficou muito mais forte depois daquela hora e provavelmente foi depois daquele telefonema que possivelmente a pessoa que invadiu a casa ela cortou as linhas telefônicas então eles ficaram sem contato com outras pessoas por aquele telefone inclusive os familiares contaram que inclusive o pessoal da escola que trabalhava com a Miss contou que quando eles perceberam a falta dela eles ligaram lá para casa já era manhã do dia 22 e quando eles ligaram todos os telefones pareciam estar desligados e isso era muito incomum porque eles esperavam que pelo menos entrasse na caixa postal para que eles pudessem deixar um recado finalmente os detetives eles receberam o relatório da autópsia e eles puderam ver qual foi a causa da morte eles perceberam que o Michael ele havia sofrido uma asfixia provavelmente ele foi atacado pelas costas ele também havia um trauma contuso na região da nuca a Miss ela também sofreu de asfixia e essa parte ela é terrível os detetives perceberam que a Miss e o Michael não foram os únicos que tiveram suas vidas tiradas naquela noite a Miss ela estava grávida de aproximadamente oito meses e o médico legista determinou que o bebê ele teria sobrevivido por aproximadamente 30 minutos depois que Miss se foi para os investigadores aquele ato parecia ser pessoal eles tinham muito trabalho a fazer e recorreram a família e os amigos novamente em busca de mais pistas sobre o quem ou com quem o casal passava muito tempo até que chega uma ligação de um dentista em Miami aquele dentista ligou para o departamento de polícia e ele disse que ele tinha algumas informações ele falou que alguns anos atrás a Miss também era paciente dele inclusive ela era casada antes de casar com o Michael esse dentista ele soube de tudo que aconteceu pelo noticiário tudo aquilo que aconteceu foi divulgado nacionalmente foi um crime muito terrível três pessoas tiveram suas vidas tiradas então quando ele soube daquilo ele pensou que de repente ele tinha informações que pudessem ajudar então ele contou que conhecia a Miss da época em que ela era casada e que inclusive depois ela se divorciou mas que seu ex-esposo ainda era o seu paciente inclusive ele fazia algumas declarações enquanto ele era atendido ele contou que seu ex-marido ele sempre dizia o quanto ele estava chateado e se sentia infeliz por ela ter se casado novamente e que inclusive ele havia sabido que ela estava grávida e que em algum momento ele falou pra ele que ele não estava feliz com aquilo que ele se sentia muito mal por ela estar seguindo a sua vida então de repente ele pensou que ele pudesse estar se sentindo com algum tipo de rancor mágoa e de repente ele poderia ter planejado tudo aquilo é claro que os detetives queriam investigar esse ex-marido ele foi chamado pra prestar um depoimento e quando ele foi chamado ele disse que realmente ele não tinha nada a ver com aquilo ele nem estava ali no local ele morava em Miami e ele tinha provas e evidências que ele estava ali naquele dia específico inclusive ele deu um álibi muito forte que foi checado inclusive ele deixou que recolhesse o seu DNA e claro que seria checado mas quando eles checaram também eles observaram que não havia nenhum tipo de compatibilidade além disso eles já haviam verificado que não havia como ele ter estado em taverna naquele dia já havia se passado cerca de um ano que tudo aquilo havia ocorrido inclusive os detetives pensaram que eles queriam investigar quais eram os negócios a vida daquelas pessoas tanto da Missy quanto do Michael com quem elas estavam envolvidas relacionadas a área de trabalho inclusive eles verificaram toda a dinâmica da Missy os lugares que ela ia uma questão de supermercado salão de beleza colegas da escola se tinha alguém que de repente tinha a intenção de fazer algum mal a ela ou até mesmo a sua família eles não perceberam nada de muito controverso ou confuso na vida da Missy naquele momento então eles focaram toda a sua atenção aos negócios do Michael como eu disse inicialmente o Michael ele era um empreendedor e ele parecia muito bom nisso que ele fazia mas eles queriam saber qual era a dinâmica quais eram as pessoas com quem ele estava envolvido o que exatamente a empresa dele fazia era mesmo de conserto de peças de avião ele fazia algumas outras coisas e foi nisso que eles começaram a focar inclusive a observar quais foram seus últimos passos nas últimas semanas de sua vida até aquele momento os investigadores eles tinham a Missy como alvo em potencial mas eles não conseguiram descobrir nada detalhado com relação a ela mas eles conseguiram rastrear alguns passos do Michael e eles pensaram que aquilo poderia ter alguma relação com o que aconteceu com a família eles verificaram que nas últimas semanas de sua vida o Michael havia feito várias viagens para a América Central de ida e volta e eles queriam saber o que ele havia feito nessa viagem se de repente ele tinha se envolvido em algum negócio que de repente não deu certo e aquilo ou havia tornado como um alvo principal talvez o amor pela aviação não era a única razão pela qual o Michael queria morar em uma comunidade como o Taverno às vezes moradores locais não se envolviam voluntariamente em negócios de ilícitos esses cartéis eles acabavam mandando contrabandistas e ameaçavam as pessoas que assim como o Michael tinham aviões num local um acesso para pousar esses aviões e tudo aquilo parecia muito suspeito e poderia levar para esse lado então o Jim foi chamado pelos investigadores eles queriam saber mais sobre o negócio que os irmãos tinham juntos qual era a fonte de renda o que exatamente eles faziam o Jim inclusive ele contou que aquela viagem para Belize que o Michael pareia era inesperada eles não estavam planejando mas o que ele contou é que houve uma oportunidade muito boa ele contou que havia um avião sendo vendido e parecia num preço muito bom inclusive o Michael ele não tinha dinheiro para comprar esse avião e que o Jim ele esvaziou toda a sua poupança para ajudá-lo a comprar esse avião então o Michael havia pedido a ele 17 mil que ele deveria pagar nesse novo avião inclusive o Michael havia falado que era um ótimo negócio que eles iriam lucrar muito então claro que ele concordou até porque ele teria aquele dinheiro de volta muito rapidamente foi isso que o Michael disse a ele então os investigadores eles foram verificar de quem era esse avião de quem que ele estava comprando esse avião e quando eles verificaram era um avião de leilão mas na verdade ele não estava sendo vendido por 17 mil dólares ele estava sendo vendido por 34 mil dólares então os investigadores pensaram como que o Michael pagaria por esse avião uma vez que se ele não tinha nem 17 como ele teria 34 então eles queriam saber mais sobre a legalidade a questão econômica dele inclusive eles ficaram sabendo que esse avião ele estava sendo leiloado pelo estado mas que antes ele pertencia a um cartel então de repente as pessoas que eram donos desse avião poderiam querer esse avião de volta e de repente eles foram até o Michael e fizeram o que fizeram pois não queria que ele pegasse o avião deles enquanto os detetives estavam verificando toda a legalidade dos negócios do Michael inclusive eles chegaram a viajar para Belize para verificar todas essas situações alguns artigos de jornal tiveram acesso a essas informações inclusive começaram a noticiar que o Michael ele estava envolvido em questões com tráfico de lícitos então as pessoas começaram a falar que aquilo foi decorrência disso que as pessoas más que estavam envolvidas com esses negócios haviam feito aquilo com a família e nesse momento foi muito difícil para a família do Michael ter acesso a essas informações pelos noticiários porque por mais que o pai dele acreditasse que ele pudesse estar envolvido em alguma coisa que não era legal de repente ver o nome do seu filho jogado a lama o nome da sua família porque todos começaram a pensar que de repente toda aquela família vem enriquecido e tinha uma bela vida porque eles estavam de alguma forma relacionado com ilícitos foi muito difícil foi uma barra muito pesada para os pais do Michael em específico seus irmãos quanto quanto eles ficaram chateados inclusive a sua irmã ela deu uma entrevista no jornal ela falou que não acreditava que aquilo fosse real que os detetives poderiam investigar mas que o seu irmão ele jamais se envolveria com algo do tipo até porque ele era uma pessoa que queria o bem acreditava no bem e ele não se envolveria nesse tipo de coisa mas é claro que eles tiveram que ver o nome da família de todos envolvidos até que os detetives eles chegassem ao fim da investigação nesse ponto em específico os investigadores ainda achavam que havia algum tipo de conexão entre aquela pista de pouso particular no condomínio do Michael e o tráfico de ilícitos envolvendo o Michael então eles decidem voltar e procurar localmente e todos na vida do Michael se tornaram suspeitos especialmente o seu irmão e parceiro de negócios o Jim afinal ele era o único que esvaziou sua conta bancária para comprar aquele avião em Belize eles começaram a pensar que o Jim estivesse envolvido no negócio de ilícitos e talvez Jim estivesse comprando um avião para continuar aquela rede eles começaram a segui-lo por toda parte Jim começou a notar inclusive ele ficou um pouco nervoso com isso inclusive ele foi até o departamento de polícia e disse a eles olha eu sei que vocês estão me seguindo eu estou vendo vocês atrás de mim o que está acontecendo eu quero ajudar no que for preciso inclusive solicitaram o material genético dele ele não disse que não iria nem nada ele simplesmente ele cedeu esse material e quando eles checaram não havia nenhuma compatibilidade inclusive os detetives pensaram que de repente ele poderia ter contratado alguém para fazer aquilo mas quando eles investigaram a vida do Jim eles foram um pouco mais a fundo eles viram que ele realmente não tinha nada a ver com isso e eles realmente chegaram novamente a estaca zero e eles tiveram que ir a público e dizer que aquela família não tinha nenhuma relação direta com o tráfico de ilícitos e que eles estavam seguindo aquela pista porque eles tiveram informações com relação aquilo mas que ele estava eliminando tanto o irmão quanto o Michael que havia perdido a sua vida de que aquilo poderia ter ocorrido devido a questão de alguma coisa ilícita que a família que os irmãos estavam fazendo a família mais do que ninguém inclusive acharam irmão do Michael diante de tudo aquilo ela queria resposta ela não queria que aquele caso ele acabasse sendo esquecido nas gavetas dos departamentos de polícia então inclusive ela pagou ela colocou alguns outdoors pelas ruas da cidade pedindo que as pessoas que tivessem alguma pista ou alguma informação qualquer coisa que fosse necessária para resolver aquilo entrasse em contato com a família ou com o departamento de polícia porque todos queriam resposta ela não podia deixar que aquilo terminasse em pizza em branco ela queria saber o que aconteceu lógico que isso não traria o seu irmão de volta nem a sua cunhada muito menos o seu sobrinho mas ela queria que a pessoa responsável ela pagasse por aquilo o FBI ele acabou se envolvendo no caso e a Dele Rime que é aquela pessoa especialista em criar um perfil criminal ela teve ela conseguiu obter uma imagem potencial do que seria o perfil da pessoa que fez aquilo muitos fatores são levados em consideração em criar esse tipo de perfil criminal e o fator mais significativo neste caso específico era de alguém que faria aquilo com uma mulher grávida de 8 meses era preciso um tipo muito específico de indivíduo para cometer um crime tão cruel Dele acreditava que Missy era o alvo da mesma forma que o Michael foi apenas um descarte ele foi envolvido naquilo porque ele estava no local e de certa forma ele tentou preservar ou seja defender a sua esposa Dele acreditava que se tratava de um crime por motivação sexual acreditava que a pessoa que fez aquilo estava obcecada por Missy e além disso ela teorizou que essa pessoa tinha experiência em assaltos a casa porque sabia cortar as linhas telefônicas e pelo fato de não ter medo de entrar em uma residência ocupada à noite e correr o risco de ser confrontado pelos proprietários significava confiança em suas habilidades ele não precisava levar nada em vez disso sabia que poderia confiar nas coisas que encontraria ali o agressor estava perseguindo ou observando Missy e estava ciente de sua programação diária bem como do exterior da casa e de onde ficava o quarto dela o motivo pelo qual ela disse que ele provavelmente estava obcecado foi pelo fato dele não se importar com a presença do Michael não importava o que acontecesse ele estava disposto a se arriscar e ser confrontado inclusive pelo marido parecia alguém seguido pelos seus impulsos e necessidades então o FBI concluiu que essa pessoa ela também morava ali na área de taverna porque se era uma pessoa obcecada por Missy sabia a sua dinâmica era uma pessoa que tinha acesso a suas tarefas diárias sabia onde ela estava os horários dela e tudo mais os investigadores então começaram a procurar por um homem com um passado criminoso que teve algum tipo de contato com a Missy de uma forma ou de outra então eles entrevistaram a família os amigos mais uma vez e dessa vez perguntando especificamente para onde ela ia regularmente e se ela já havia falado sobre alguém que tivesse um interesse romântico por ela ou tê-la feito se sentir desconfortável de alguma forma na entrevista a Sharon o irmão do Michael que também era uma amiga muito íntima da Missy ela contou que ela se lembrava de algo que parecia significativo ela contou que algumas semanas antes a Missy disse que ela se sentia desconfortável quando ela ia até o posto de gasolina que ficava caminho da escola ela sempre passava por esse posto de gasolina para abastecer o seu carro e também para tomar um café de manhã era sua rotina diária antes de se dirigir até a escola ela contou que a Missy reclamou que o atendente ali ele sempre ficava fazendo algumas piadinhas ele parecia bem simpático como que flertando com ela e ela se sentiu incomodada porque nessa época ela já estava de sete ou oito meses ela estava com uma barriga enorme então ela pensou que aquilo era muito estranho porque que um rapaz queria flertar com uma mulher que estava grávida ela achou aquilo até mesmo nojento então ela comentou isso com a punhada e ela falou que estava se sentindo um pouco desconfortável inclusive ela não falou mais nada sobre isso e quando ela comentou sobre isso as duas deram uma risada falaram que que estranho que obcecado que pessoa esquisita que fetiche estranho essa pessoa deveria ter então ela achou né diante daquilo que os investigadores estavam falando ela achou que ela deveria falar sobre isso inclusive os investigadores eles foram até esse posto de gasolina eles pediram informações sobre esse atendente inclusive pegaram algumas câmeras de segurança ali pegaram o nome desse homem e foi quando um dos detetives que estava trabalhando no caso tiveram essa informação ele teve um estalo na hora ele estava investigando esse cara que trabalhava ali naquele posto de gasolina na verdade esse cara era um velho conhecido para esse detetive alguns anos atrás ele tentou pegá-lo por um crime que havia ocorrido ali na região mas infelizmente ele não conseguiu ligá-lo e o que mais chocou esse detetive era que o perfil da mulher a qual ele foi acusado alguns anos atrás acusado não na verdade eles acreditavam que ele havia cometido aquele crime era muito semelhante ao perfil a aparência da Missy então ele pensou que poderia ter alguma ligação então ele contou aos seus colegas que alguns anos atrás ele investigou um caso de uma jovem garota que ela sempre contava para o seu pai que ela estava sendo assediada por um cara que trabalhava no teatro e esse cara é o cara que trabalhava no posto de gasolina então ela contou ao pai que ele ficava fazendo algumas piadinhas meio que flirtando com ela mas ela se sentia desconfortável com relação a ele um belo dia o pai deixou ela no teatro mas ela não retornou para casa então ela desapareceu alguns dias a polícia os familiares estavam procurando e algumas pessoas que estavam fazendo uma trilha na região acabou encontrando a sem vida e quando eles olharam ela estava com algumas pipocas alguma coisa no corpo relacionada ao teatro mas é claro a última vez que ela foi vista foi sido deixada no teatro mas a pessoa que trabalhava no teatro inclusive fazia pipocas ali era esse rapaz mas como eles não tinham perfil de DNA eles não conseguiram nenhum testemunho eles não conseguiram ligar de fato aquele outro crime que havia ocorrido mas eles acharam aquele crime e tinham muitas similaridades com o que aconteceu com a Missy inclusive o testemunho da Sharon inclusive o testemunho do pai sobre o fato daquele homem estar obcecado por aquelas mulheres os fizeram pensar que ele deveria ser uma pessoa que merecia atenção o nome desse homem era Thomas Mitch Overton e naquele momento ele tinha 36 anos e o que ligava aqueles dois casos era que as mulheres tinham características muito semelhantes e pareciam vários aspectos além do fato de que ambos o rejeitaram abertamente o Thomas ele já havia cumprido pena de prisão por assalto a mão armada ele já estava trabalhando no posto de gasolina onde Missy sempre passava depois de ter cometido esses crimes ele era conhecido por assaltar casas durante tempestades e gostava de cortar linhas telefônicas a Dey Rimo que estava fazendo aquele perfil da possível pessoa que tinha cometido aquele crime disse que o perfil do Thomas ele era batia coincidentemente com o que ela havia traçado mas isso era somente uma pista não era significativo não era era somente uma ideia não servia exatamente para acusá-lo de nada em abril de 1993 eles precisavam do DNA de Thomas e eles precisavam de um documento válido com razão legal a menos que ele desse esse DNA de boa vontade mas os detetives não queriam avisá-lo sobre ser o suspeito mais provável os investigadores o entrevistaram sobre Missy sobre a alegação de que eles estavam conversando com várias pessoas que tiveram contato com ela ao longo das suas últimas semanas de vida ele disse que já havia visto mas que não tinha nada a ver com o que ocorreu perguntaram para ele sobre ele poder doar o DNA e ele disse que não e eles não poderiam colocá-lo sobre custódia para obter esse material eles não tinham nada para segurá-lo ou obrigá-lo a fazer aquilo eles tentaram localizar registros anteriores registros militares registros de prisão ou qualquer coisa mas ele nunca teve o seu DNA coletado e a lei da Flórida afirmava que a polícia poderia obter uma ordem judicial para solicitar uma amostra de DNA se a pessoa for presa sobre acusação de crime como ele não quis ceder o seu DNA não tinha como os detetives obrigá-lo por mais que ele já tivesse uma ficha criminal extensa mas ele já havia pago por aqueles crimes que ele já havia respondido então não tinha como obrigá-lo então a única coisa que eles poderiam fazer era segui-lo até eles obter alguma coisa que o fizesse ceder então aquela amostra de DNA foi então que numa noite um policial ele estava fazendo uma guarda em uma rua ali na região da Flórida ele viu um homem de bicicleta ele achou que parecia suspeito aquela hora três horas da manhã aquele homem ali ele o abordou pegou o documento dele e quando ele olhou estava ali que era o Thomas mas ele disse que ele estava saindo de uma festa como ele não foi pego fazendo nada eles o deixaram embora cerca de 15 minutos depois uma moça ligou para o departamento de polícia dizendo que ela estava extremamente assustada que alguém havia entrado em sua casa e deixado um recado muito estranho essa moça contou que estava dormindo em algum momento ela acordou ela viu que seu ursinho de pelúcia havia sido retirado a cabeça dele colocado do lado dela e esse ursinho de pelúcia não estava no quarto dela quando ela foi deitar porque ele ficava na sala no sofá quando ela foi no banheiro havia um recado no espelho escrito com batom alguém deixou para ela um recado dizendo que ela precisava comprar um cachorro ou um sistema de alarme pois aquilo era muito fácil e da próxima vez ele não deixaria ela escapar ou seja ele estava ameaçando só que ninguém viu o Thomas saindo dali eles imaginaram que foi ele até porque ele entrou ali naquele quarto aquela moça estava dormindo ela não percebeu a presença dele ele saiu foi embora e nada aconteceu então não era um crime de fato mas eles sabiam que ele estava brincando jogando com a vida das pessoas ele não tinha medo de fazer isso na verdade ele já se sentia muito hábil nessa questão de invadir e entrar na casa das pessoas inclusive ele se sentia muito à vontade em ameaçá-los é claro que os detetives continuaram perseguindo esperando que em algum momento ele vacilasse eles pudessem obter alguma coisa mas era muito difícil o tempo foi passando e as coisas não foram acontecendo então de certa forma ele já não tinha mais motivos ou como justificar a perseguição com relação àquele homem e eles acabaram tendo que esperar de mãos atadas até que algo novo acontecesse já havia se passado cinco anos desde que tudo aquilo aconteceu com o Maicon início da Verna e os detetives eles não deixaram aquele caso esfriar de certa forma eles ainda ficavam pensando sobre aquilo às vezes eles davam uma olhada naqueles documentos eles pensaram que eles queriam pegar aquela pessoa até porque eles sabiam que em algum momento ele poderia fazer aquilo novamente com uma outra família só que infelizmente as leis não permitiam que eles o prendessem e pegassem o material dele então eles ficaram aguardando até que eles obteram algo significativo um amigo na verdade um criminoso que conhecia muito bem o Thomas ele disse que ele estava planejando um grande assalto em uma região muito rica e ele sabia exatamente qual era o dia porque inclusive ele havia falado sobre isso com esse amigo então ele contou o local os policiais então resolveram fazer uma armadilha porque eles poderiam pegá-lo no ato e isso sim seria considerado crime então eles fizeram uma tocaia eles ficaram guardando e no dia exato na hora exato que esse criminoso que disse que era amigo do Thomas disse que ele iria até lá ele realmente foi então os policiais esperavam ele chegar era uma noite e era uma noite que chovia muito era uma grande tempestade estava fazendo um grande barulho toda aquela chuva aquele vento eles viram quando ele se caminhou em volta da casa ele cortou as linhas telefônicas da casa e quando ele estava prestes a invadir os policiais foram até ele e o prenderam então ele foi preso em fragrante e ele foi levado então sobre custódia novamente pediram para ele o DNA novamente ele se recusou a ceder o seu DNA mas ele ficou sob custódia porque ele foi pego em fragrante quando ele estava preso ele viu que ele seria difícil ele sair daquela situação porque havia outras acusações com relação a ele como ele foi pego em fragrante aquilo poderia ter outras decorrências então ele pensou que de repente ele poderia fugir da cadeia então ele pensou em se cortar e assim então ele chamar em ambulância ele ser levado para o hospital em algum momento ele poderia bater na pessoa que ficaria de guarda e ele fugiria só que os detetives sabiam enquanto ele era malicioso eles viram que ele atentou ali contra a sua própria vida mas não foi um corte muito profundo ali na região da garganta então eles chamaram paramédicos para ir até a delegacia e socorrer-o quando eles foram até lá então eles estavam ali fazendo os curativos e tal eles conseguiram pegar numa gás uma determinada quantidade de sangue e isso foi suficiente para que os detetives que estavam com eles sob custódia pegassem esse material e levassem então para tirar um perfil de DNA quando foi feito quando algumas semanas depois foi verificado o perfil de DNA daquele sangue que estava naquela gás e foi comparado com o perfil que foi encontrado na casa da Miss e do Michael eles verificaram que havia uma combinação perfeita se tratava do mesmo DNA os detetives ao sabendo disso eles chamaram novamente o Thomas eles queriam que ele confessasse mas novamente quando eles falaram com ele sobre aquilo que aconteceu sobre o que aconteceu com a Miss ele novamente ele foi categórico em afirmar que sim ele a conhecia ele já havia visto várias vezes no posto de gasolina em que ele trabalhava mas que realmente ele não sabia nada sobre aquilo inclusive os detetives falaram que ele poderia conhecer alguém mas ele sabia que os detetives estavam jogando com ele ele era um criminoso de carreira ele sabia exatamente o que estava acontecendo e claro que ele não iria dizer nada que pudesse incriminá-lo então ele continuou negando e dizendo que aquilo não tinha nada a ver com ele que ele não tinha feito aquilo e que ele simplesmente queria voltar para sua cela e se eles quisessem mais informações eles deveriam falar com o advogado dele em 16 de novembro de 1996 o Thomas Overton ele foi finalmente preso e acusado de tirar a vida de Mice, o Michael e o bebê Kali mas foi só em 17 de outubro de 1998 dois anos após a sua prisão é que ele foi levado a julgamento durante o julgamento duas testemunhas chaves foram importantes na questão da acusação esses dois informantes são pessoas que foram presas que ficaram algum momento na mesma cela que o Thomas e elas falaram com relação ao fato dele ter confessado em algum momento o primeiro informante disse que enquanto estava preso na mesma cela que o Thomas ele disse que havia cometido crime em uma região muito rica de Key West na Flórida que inclusive era um condomínio onde as pessoas elas tinham aviões em suas garagens que era uma área muito rica e que a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na casa dessas pessoas ele foi cortar a linha telefônica o segundo informante foi também uma testemunha que ficou presa com Thomas em algum momento na prisão e ele contou detalhes do caso MacIver que não havia sido mencionados à imprensa ou aos familiares Overton acabou lhe dando alguns detalhes preciosos do que aconteceu naquela casa naquela noite inclusive ele disse que ele tinha algumas fotos que foram dadas a ele pelos seus advogados que estavam relacionados ao caso inclusive ele contou que o Thomas Overton mostrou essa foto a ele contou sobre a Missy que ele a conheceu no posto de gasolina que inclusive ele contou que ele tinha um relacionamento com ela na verdade era um relacionamento platônico e ele mesmo disse isso em seus relatos ele disse que as vezes ela ia até o posto de gasolina ela era simpática mas as vezes ela ficava brava e o xingava depois dele dizer algumas coisas para ela e ele considerava esse relacionamento como quente e frio na verdade era o tipo de relacionamento que só existia na cabeça dele na verdade ela xingava ele porque ele ficava dizendo algumas coisas muito absurdas para ela que inclusive a Sharon chegou a contar que ela disse que ele ficava flertando com ela só que claro em nenhum momento a Missy pôde pensar que isso poderia colocar a sua vida em risco mas ele contou isso a esse amigo Odissella inclusive ficou mostrando aquelas cenas que seus advogados haviam dado aquelas fotografias contou mais detalhes sobre a casa inclusive contou sobre a dinâmica do crime ele contou que naquela noite ele esperou quando a tempestade ela ficou um pouco mais forte e começou a trovoar então ele chegou na casa ele cortou as linhas telefônicas por volta das 10 e meia 11 horas então ele entrou pela cozinha ele viu que tinha várias coisas ali esparramadas ele achou que todos estavam dormindo mas de repente ele ouviu um barulho e ele viu que o dono da casa o Michael ele havia acordado então ele ficou escondido ele viu quando ele abriu a geladeira apareceu beber um pouco de água só que ele fez algum barulho ali no quarto por onde ele havia entrado porque ele contou que colocou a escada ali que dava pra janela pra janela não pra varanda então ele entrou pela porta de correr enquanto ele estava ali se escondendo o Michael escutou um barulho e foi até ali foi quando então ele o atacou então os dois começaram a caminhar brigando entre si até chegar ali na região da sala então ele pegou uma haste bateu na nuca dele acabou o ferindo ele ficou um pouco tonto então inclusive depois ele ali brigando ele acabou o atacando por trás com uma gravata ou uma fita até que ele ficou desacordado então ele foi até o quarto principal onde a Missy estava quando ele chegou lá ela estava mexendo algumas coisas ela ficou assustada quando viu ele a atacou começou a fazer as coisas que eu disse que ele fez com ela foi quando então ele percebeu que ela havia o reconhecido que sabia quem ele era então ele não poderia deixar uma testemunha foi quando então ele pensou que ele deveria tirar a vida dela e foi exatamente isso que ele fez e depois disso ele retornou até a sala o Michael estava ali desacordado e foi então que ele tirou a vida dele ele pisoteou em seu pescoço e foi assim que ele fez toda aquela dinâmica e ele conta essa testemunha conta que ele contou todos os detalhes daquele dia como se vangloriando dizendo tudo aquilo que ele fez que ele ficou muito tempo sem ser pego que ele foi pego porque alguém acabou relatando naquele dia que ele ia saltar aquela outra casa então ele contou esses detalhes inclusive ele falou que viu algumas fotos ali da Missy e ele disse que ele passou mal ao ver tudo aquilo que era uma cena muito pesada a gente está falando de um outro criminoso não sei qual era o crime que ele havia cometido mas aquilo que o Thomas havia feito com aquela família foi demais e ele disse que passou mal ao ver aquelas fotos durante esse julgamento a família tanto do Michael quanto da Missy eles estavam ali presentes e a gente pode imaginar o quanto foi difícil para eles ouvirem todos aqueles relatos são mostrados também essas fotos ali durante o julgamento então haviam coisas ali que eles sabiam que havia acontecido mas que eles não haviam visto até porque eles queriam lembrar dos seus entes queridos da forma como eles eram alegres, felizes bonitos e de repente aquilo foi demais para eles acharam quanto aquilo abalou ela jamais vai esquecer o que ela teve que passar naquele momento foi muito difícil para ambas as famílias os advogados do Thomas Overton é claro que eles ficaram tentando desconsiderar todas as pistas e evidências que o ligavam ao crime inclusive eles estavam tentando fazer o trabalho deles mas eles fizeram uma coisa muito estranha eles disseram que na verdade aquele DNA que o ligava aquele caso na verdade foi plantado ali na cena do crime pelos policiais que inclusive eles haviam pego esse DNA de uma camisinha que ele havia usado durante uma relação íntima com uma namorada e colocaram ali porque justamente eles queriam incriminar então inclusive eles pediram que fossem feitos os exames que comprovavam que havia ali também naquelas amostras de DNA que foram tiradas do lençol algum material que é presente em material plástico de camisinhas inclusive havia uma compatibilidade mas é porque esse material também ele ia encontrar no produto de limpeza usado para lavar lençóis então poderia estar ali por isso inclusive um perito relacionado a essa área ele foi falar sobre isso mas claro que foi comprovado que aquele material estava ali porque ele realmente esteve ali e também não tinha como provar porque um policial ia atrás de uma ex-namorada pegar o material de uma relação íntima que eles tiveram e plantar na cena do crime eles estavam tentando desconsiderar tudo aquilo é claro eles estavam tentando fazer o trabalho deles mas é claro não teve como eles livrar o Thomas Overton de tudo aquilo que ele fez mas é claro o júri não acreditou em todo aquele cenário toda aquela cena enquanto isso o Thomas ele ficou ali no tribunal com o olhar maligno e parecia totalmente indiferente a tudo que estava acontecendo finalmente em 18 de março de 1999 oito anos após tudo aquilo que aconteceu Thomas Overton de 41 anos foi considerado culpado e condenado a morte por tirar a vida de Míssel Michael e do bebê Kyle o tribunal diz que Thomas Mitchell Overton perdia seu direito de viver entre nós de acordo com as leis do estado da Flórida após a condenação o Overton ele se virou encarou a multidão e sorriu ele olhou diretamente para a família das vítimas e sorriu então ele olhou para Sharon a irmã do Maife e assinou para ela quase que a provocando mas infelizmente após o julgamento o pai do Michael ele sofreu um ataque cardíaco tudo aquilo foi demais para ele e apenas algumas semanas depois a mãe do Michael ela também ela perdeu a sua vida ela teve um mal súbito ela não resistiu e ela infelizmente veio a óbito tudo aquilo foi muito para os dois eles já tinham uma determinada idade diante de tudo aquilo que aconteceu eles mal podiam acreditar tudo aquilo que estava acontecendo foi demais para eles inclusive acharam conta que o Thomas Overton ele não só tirou a vida do Michael da Missy do bebê mas ela também tirou os seus pais dela porque em decorrente de tudo aquilo que aconteceu eles se tornaram cada vez mais debilitados eles ficaram ainda mais doente foi muito difícil para ele ao longo daqueles anos conviver com a falta dos seus entes queridos e também com o fato deles não conseguirem justiça nos primeiros cinco anos não saber quem fez aquilo e se um dia a pessoa pagaria por tudo aquilo atualmente já faz mais de 20 anos que ele foi acusado formalmente pelo juiz que ele foi condenado a pena de perder a sua vida mas hoje ele ainda está aguardando a sua execução e ainda não existe uma data marcada exatamente para que essa pena ela seja cumprida infelizmente ele tirou a vida de todas essas pessoas dessa família que tinha um trajeto lindo pela frente o Michael e a Missy eles estavam construindo uma família linda se eles estivessem vivos com certeza eles teriam tido seus cinco filhos esse era o planejamento deles e a gente imagina que eles estariam bem mas infelizmente tudo isso foi interrompido porque uma pessoa maligna sem escrúpulos sem nenhum valor à vida fez tudo aquilo não só com aqueles dois adultos mas com aquele bebê que estava ali dentro da barriga da Missy sendo gerado por ela bom esse é o caso de hoje espero que vocês tenham gostado espero que tenham ficado até aqui o final e curtam esse vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.